Demite ativo Não vai me matar não Aqui Pyro chato da p*** Vai, data out NÃO Calma ai, esse é de Dragon Storm O nosso Pyro faz também Ele parou pra processar agora Eles tão conversando Ele foi secando O time inteiro versus o Pyro Por que que o cara ta focando em ti? Ah Não sei Não sei